Olá, Guti Gutis, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, isto ajuda o canal crescer. Ajude o nosso canal e vamos produzir melhores vídeos com mais conteúdo, divirta-se e deixe seu like. Dobre os dedos, um, dois, três, dobre os dedos outra vez. Ótima escolha! Brilha, brilha a estrelinha! Brilha, brilha a estrelinha, pena que tu não és minha. Tão de longe eu te contempo, vou a ti em pensamento. Brilha, brilha a estrelinha, pena que tu não és minha. Eu gosto dessa! Polegares! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam, e se vão, e se vão. Vamos lá! Pobre Lulu! Pobre Lulu perdeu os carneiros ao longo do caminho. Mas lá vem eles alegres juntinhos, mexendo seus rabinhos. Está bem! Dois passarinhos! Dois passarinhos, a luz da cor do céu. Um é o Juca, o outro é a Bel. Vai embora, Juca, vai embora, Bel. Volte logo, Juca, volte logo, Bel. Vamos lá! Tiquititá, quititá! Tiquititá, quititá! O rato subiu até lá. O relógio bateu. O rato desceu. Tiquititá, quititá! Ótima escolha! A chaleira Quando a água ferve, eu abito. Tenho uma asa, tenho um bico. Sou uma chaleira, pode vir. Me incline um pouco para se servir. É uma das minhas preferidas. Dona Aranha Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva foi embora e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha na parede vai subindo Está bem! Brilha, brilha, estrelinha! Brilha, brilha, estrelinha! Pena que tu não és minha Tão de longe eu te contemplo Vou a ti em pensamento Brilha, brilha, estrelinha! Pena que tu não és minha Brilha, brilha, estrelinha! Brilha, brilha, estrelinha! Eu gosto dessa! Bata palmas! Bata palmas! Um, dois, três Bata palmas outra vez Dobre os dedos Um, dois, três Dobre os dedos outra vez Ótima escolha! Polegares Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Vamos lá! Dois passarinhos! Dois passarinhos A luz da cor do céu Um é o Juca O outro é a Bel Vai embora Juca Vai embora Bel Volte logo Juca Volte logo Bel Eu gosto dessa! A chaleira Quando a água ferve Eu abito Tenho uma asa Tenho um bico Sou uma chaleira Pode vir Me incline Um pouco Para se servir Está bem Dona Aranha Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou A chuva foi embora E o sol já vai surgindo E a Dona Aranha Na parede Vai subindo É uma das minhas preferidas Tiquititá 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 O rato subiu até lá O relógio bateu O rato desceu Tiquititá Tiquititá Eu gosto dessa! Pobre Lulu Pobre Lulu Perdeu os carneiros Ao longo do caminho Mas lá vem eles Alegres juntinhos Deixando seus rabinhos Certo! O que faremos? Vamos ajudar os filhotes A achar seus pais Você ouviu o bebê na cesta? Leve o bebê Até a mamãe ou o papai Até a mamãe ou o papai Oi, mamãe! Oi, papai! Estou em casa, mas vou sair. Quero ver meus amigos e me divertir. Mas volte logo, está bem? Está bem! Bá! 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 Eu vou ter um mar, não vou mais chorar. Com papai e mamãe vou brincar. Juntos todo dia, cheios de alegria. A vida é como sonhei. Ei! Bá! 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 B Teu! Miau! Qt-meaaw! A agreeer! T-meaaw! Awww! AAAAAAH! Oop! T-t-t-t-t-t-m1! C-meaaw! UÂA! T-t-t-t-t-m1! T-t-t-t-m1! T-t-t-t-t-m1! T-t-t-t-t-t-m1! Não vou mais chorar Com papai e mamãe vou brincar Juntos todo dia Cheios de alegria A vida é como sonhei Ei! Voltamos! E agora? ABC! Lá vamos nós! Aí vem o trem! Este é o trem das letrinhas Leve a luva até uma chave para pegá-la Depois leve a chave até o vagão com a letra correspondente Z Z Zipe M M Macaco T T Cataruga O trenzinho é feliz Sim, ele é É vermelho e também tem chaminé Você abre os vagões e vê o que tem lá E depois ele te leva para passear Quê? Quê? Queijo Vaca L Livro Ouça bem a canção Olha o trem Piri chegando na estação Ele traz de longe amigos de montão Com muita animação X X Xilofone F F Folha E E Estrela Tchuki 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 vamos lá Com letras e chaves é legal brincar Quanto mais a gente brinca mais sabe falar E o trem faz piu e vai pra todo lugar Tchuki 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 vamos lá Tchuki 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 T Use a farinha para estourar as bolhas. Deixe os filhotes saírem delas. Então conte os filhotes comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Quero soprar mais bolhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar quantos filhotes estão no castelo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Olhe os olhos e veja o que acontece. Ovelha. Vaca. Cachorro. Coruja. Pato. Porco. Porco. Saco. Galinha. Leão. Elefante. Miau. Gato. Cavalo. Vaca. Qua, qua. Pato. Cavalo. Sapo. Elefante. Porco. Cachorro. Coruja. Leão. Cachorro. 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 O que faremos agora? Vamos brincar com os filhotes que pulam. Leve a luva até uma caixa para o filhote aparecer. Tente achar três filhotes iguaizinhos. O que? A. Pato. Pato. Cachorro. O que? P... Pato. 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 O que? Pato. Dois Três Nós os catos gostamos de brincar e fazer Miau, miau Um Dois Três Gente, três macacos, veja só que animação Gostam de bananas e só arranjam confusão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Um Dois Três Nós somos pengadores, pesadores, veja você, somos elefantes Um, dois, três Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Um Quando estiver sozinho Pegue o seu ursinho Opa Estou pronta para outra aventura E você? O jardim musical parece tão melodioso Este é o jardim musical Leve a abelha até uma flor para ela tocar Leve a abelha para a mesma flor para ela parar Para mudar a música, leve a abelha até a colmeia Opa Opa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Está faltando cor nesta figura. Mexa o giz de cera para pintar ou aperte as teclas do teclado para ter uma surpresa bem colorida. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno pote. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Círculo Rasa Retângulo Azul Triângulo Narenja Quato, 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 quato Voando e nando, para qualquer lado, só quato, 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 quato Quadrado Amarelo Quadrado Vermelho Círculo Verde Losango Roxo Losango Roxo Retângulo Verde Quadrado Rosa Círculo Amarelo Círculo Vermelho Quadrado Roxo Triângulo Azul Losango Amarelo Retângulo Rosa Triângulo Vermelho Losango Azul Quadrado Amarelo Oval Laranja Círculo Vermelho Círculo Vermelho Certo! O que faremos agora? Círculo Vermelho O que vocês fizeram? Nós usamos formas para criar figuras. Não esquece de compartilhar o vídeo e vamos produzir melhores vídeos. Obrigado pela visita.